Na nossa sexta e última etapa aqui, gente, nós vamos utilizar o desenho para colorir, que são essas linhas pretas, são formas agora pretas, que eu chamei de desenho para colorir, para aparar, cortar as formas das sombras e dos brilhos. Vamos ver como a gente faz. Aqui embaixo, eu já tenho o último estágio, por via das dúvidas, vamos fazer aquela duplicata. Olha lá, fica uma sequência de duplicatas aqui, e aqui, nossa última duplicata. Eu tenho essa forma, tenho essa outra, todos os pedacinhos aqui. Muito bem, o que a gente faz? A forma preta, gente, deve estar por cima destas linhas coloridas, que são os nossos objetos de sombra ou de brilho. Então, está por cima, está por cima. Se ele estiver desse jeito aqui, olha lá, fiz passar por baixo. Então, observe aí no seu desenho, se ela estiver por baixo, o que você vai fazer? Clique na linha preta, por via das dúvidas até, né? Clica na linha preta, clica com o botão direito em cima desse contorno preto aí, organizar, trazer para frente, pronto. O desenho para colorir deve ser o objeto mais alto de todos, tá? No empilhamento aqui de formas, tá? Legal. Então, agora, ou você pode já colorir aqui essas formas, você pode cortar primeiro e depois colorir. Eu já vou colorir, porque fica mais fácil de enxergar, olha só. Vou pegar essa linha verde que tem aqui, vou pegar o conta-gotas, tá? Conta-gotas, aqui. Vamos lá para o Bart original, olha, voltei com a barra de espaço, olha, e vou sampliar a cor amarelo escuro, olha lá. Pegou. Legal. Quando voltou para lá, olha, ele já tirou a linha verde e colocou o amarelo escurinho, tá? Sobre o outro amarelo claro aqui, olha, nessa forma no preenchimento. Está colocado lá. Perfeito, olha. Eu estou com a ferramenta de conta-gotas ainda, olha. Para não ficar trocando lá para a seta preta, olha, se você deixar o CTRL apertado, você já consegue pegar aqui, olha, esse reflexo aqui, tá? Que é a linha azul. Ainda com o CTRL apertado, olha, vou adicionar o SHIFT para pegar o brilho do nariz e o brilho daqui da boca, certo? Eu já peguei três formas simultaneamente. Quando eu solto o CTRL e o SHIFT, eu estou de volta no conta-gotas, fica mais rápido, olha. Então, reduzi o zoom, barra de espaço, clique e arrastei. E vou clicar aqui, olha, nessa cor amarela clara, cliquei, reduz o zoom, volta para lá, na barra de espaço. Olha aí como a gente já tem um amarelo claro colocado aí. Muito bem, olha. Conta-gotas, CTRL, clica fora. Olha, tirei a seleção. Ainda com o CTRL, clico na linha verde de baixo do nariz, que era uma sombra que eu não fiz ainda. Clica fora, vai bem na linha. Peguei. Soltou o CTRL, estou com o conta-gotas. Clico nesse amarelo que já está aqui, olha. Pá, pegou e tirou a linha. Essa aí está preta. Pronto, olha aí. Então, ele já está todo, olha, com os formatos aí, certo? Esse é bem fraquinho, acho que deve dar para vocês verem aí a nuance, né? A diferença de cor, tá? Vamos lá, vamos fazer o acabamento. Olha só. Pegamos a linha preta e vamos fazer, ó. Se eu usar a linha preta para aparar esse objeto, a linha preta vai desaparecer. Então, era lá, ó. Com ela selecionada, com a seta preta. Editar. Copiar. Editar. Colar na frente. Então, o famoso CTRL, C, CTRL, F. Uma vez só de CTRL, F. Senão, você vai colar várias vezes de linha preta e vai dar problema aqui no seu desenho, tá? Você vai ficar com várias réplicas, tá? Da parte preta. Então, já está selecionada a minha parte preta, que é uma réplica. E eu vou com o Shift, clicar no amarelo escuro. Selecionei os dois. E peço para aparar aqui com menos frente. Eu falo aparar, gente, tem aparar aqui embaixo. Não usa ele não, tá? Usa o menos frente, tá? Mesmo que eu fale aparar, sempre usa o menos frente, tá? Clica aqui no menos frente. Pronto, ó. Ele cortou. Se a gente for ver, ó. Eu tenho a linha preta. Eu vou tirar. Olha lá como ele já cortou. E só tem uma linha preta. CTRL, Z. Legal. Ele cortou. Certo? Só que ainda sobraram, ainda estão aqui as sobras. Olha lá o que ele fez. Cortou aqui. Olha na orelha aí, ó. Vou colocar aqui para fora, ó. Até o miolo da orelha cortou lá. Tá certinho. Tudo cortadinho. Olha lá. Falei para vocês que ia sumir ali tudo que estava por baixo. Aquelas linhas que estavam por dentro aqui da linha preta. Sumiu. Tá? Ficou só um objeto aqui. Um papel picado de amarelo escuro. Então, eu clico nele. Clico com o botão direito sobre ele. Qualquer pedacinho desse amarelo escuro, ó. E ponho desagrupar. Se onde você estiver aparecendo aí, liberar caminho composto. Clica aí no liberar caminho composto. Tá? Ele vai separar o objeto, ó. Só que nesse momento ele desagrupou ou liberou o caminho composto. Só que eles estão selecionados ainda, ó. Com a seta preta, clica fora. Então, ó. Clica nessas peças externas, ó. E deleta. Olha aí o acabamento. Aqui dez. Olha lá. Aqui embaixo, ó. Essa era a sobra. Chega na sobra. Deleta a sobra. Pronto. Tem mais alguma sobra? Não. Olha lá. Perfeito. Acabou. Está tudo feito, ó. Essa lateral está pronta. Legal. Agora é só você replicar para os demais, tá? Só que, olha só. Vamos fazer mais rápido aqui, ó. Eu tenho esse brilho. Shift. Esse brilho. Shift. Esse brilho. Os três são de mesma cor. Se eles são de mesma cor, olha só. Eu vou soldá-los, olha só. Unir. Está vendo? Olha lá. Unir. Eu falo soldar e aparar, porque soldar vem lá do CorelDraw e o aparar do CorelDraw, tá? Essa mania de falar os comandos do outro software, tá? Então, olha só. Aqui no Illustrator, ó. Eu vou selecionar os três e vou unir-nos, ó. Unir. Pronto. Agora eles são uma peça só. Quando eu clico nesse, ele seleciona todos. Aí fica mais rápido, ó. Eu pego a linha preta. Ctrl-C. Ctrl-F. Shift. Seleciono o amarelo claro, que já pegou todos, porque eu acabei de uni-los. Então, a gente já sabe usar o menos frente. E ele cortou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, gente. Olha só. Ele acabou. Olha lá. Interessante o que aconteceu aqui. Ele cortou esse daqui e acabou desaparecendo com outros. Não gostei desse acabamento. Não era para ele ter acontecido isso aqui, não, tá, gente? Mas tudo bem. A gente dá um Ctrl-Z. Vamos ver se ele deixou aparado, ó. Porque eles estão soltos, né? Vamos ver se eu faço. Vamos tentar de novo aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-F. Shift. Eu vou pegar nesses daqui e vou aparar. Ele insiste em apagar esse de baixo. Então, aqui eu vou fazer, ó. Ctrl-Z. Ctrl-Z de novo. Eu vou voltar até o momento em que eu soldei os três, tá? Então, olha lá. É porque eu soldei com esse que estava externo ali. Não cola nos outros, ó. Esses dois aqui, ó. Como eles grudam, você pode soldar, tá? Eles têm um ponto de encontro, ó. Então, esse aqui vai dar para unir, tá? Esse fica separado. Então, a gente faz em duas etapas, ó. Pegou esse linha preta. Ctrl-C, Ctrl-F. Shift. Clica nesse. Menos frente. Tá feito. Chega. E aqui não apagou, né? Pega a linha preta. Ctrl-C, Ctrl-F. Shift. Pega esse. Menos frente. Pronto. Olha lá. No de cima, vamos dar acabamento. Clicou. Clica uma vez para selecionar. Clica o direito. Desagrupa. Clica fora. Então, joga fora os excessos, ó. Tem um excesso do lado de fora. Cuidado que, às vezes, tem excesso do lado de dentro. Olha lá. Deleta. Esses daqui também, ó. Clica uma vez. Clica o direito. Desagrupa. Tem excesso por aqui. Tem excesso por aqui. Clica. Deletou. Olha lá. Feito. Tá? Esse outro que está aqui no nariz, gente. Olha só. Se você quiser, você pode até deixar ele assim, ó. Porque ele já está por baixo da linha preta do desenho para colorir. Se você quiser deixar perfeitinho, linha preta. Ctrl-C, Ctrl-F. Shift-C, Clica nesse amarelinho escuro. E menos frente. Pronto, ali. Ah, parou de quando que você vai conseguir vetorizar, ó. Cravadinha aqui em cima, ó. Deixa que o Pathfinder faz para você. Olha aí. Esse é o acabamento. Tá, gente? Olha aí, ó. Está pronto. Então, agora você abraça ele aqui, ó. Ctrl-G. Agrupou. E ele está pronto, ó. Você pode duplicar. Você pode aumentar. Ele não vai perder a qualidade. Ele está super bem vetorizado. Bem acabado. Com as cores impecáveis. Tá certinho no CMYK aqui, ó. Tá? Pode mandar imprimir tranquilamente. Você vai estampar na camiseta. Tem que mandar esse vetorizado. Tá? Vai fazer um ícone para usar no site, no aplicativo. Se ele é vetorial, ele tem mais qualidade. Tá? Você tem total vantagem aqui ao trabalhar com o desenho vetorial. O que é bacana é como se aumenta e diminui, né? Como a gente está com o traçado, ele não é mais traçado, né? Ele vai sempre aumentar e diminuir proporcionalmente. Tá? Então, é... Vetorizado aqui o rosto do Bart Simpson. Esse é o procedimento. Tá? Pratique, ó. Vamos finalizar aqui, ó. Sexta etapa, ó. Temos todas as etapas aqui. Seis etapas e também fizemos aqui embaixo. Esse é o processo de vetorização por linhas. Pratiquem bastante, gente. Com calma, com tranquilidade, paciência. Porque dominar ali a ferramenta de caneta, né? É um trabalho de paciência. Ok? Você tem que usar o contra, tem que usar o out. Tá? Vai devagarzinho e nunca pare de treinar. Tá? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Tá? Sugestões também. Solicitações. Obrigado por acompanhar, gente. Inscrevam-se e compartilhem ao máximo, gente. Compartilha com todo mundo. Tá aí na faculdade, tá com dificuldade? Fala, paixão, vídeo legal lá do professor Raul. Tá bom? Por gentileza, compartilhem e inscrevam-se. Um grande abraço, gente. E até os próximos vídeos, as próximas aulas. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.